Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Espaço de MBR, quem vos fala é o Fábio, e hoje a gente volta a Gotham, para finalizar a última missão dos procurados lá. Então vocês viram o que eu fiz naquela outra jogada, salvando o Hazalgu, e daí ele mata a filha, e eu coloquei no final do vídeo para vocês o que acontece quando você não salta, que é o que eu fiz aqui, ele está aqui preso, em máquinas, vamos ver quanto tempo ele dura. Que eu acho que é um final melhor que o outro, agora vamos para a missão final desse... Senhor, detectei um sinal de aviso de um navio de carga encalhado, eu tento trabalhar em contato por rádio, mas há muita interferência. Envie as coordenadas, vou investigar. A gente entra aqui umas 10 vezes e continua perdido, vocês acreditam? Aqui é a saída. Essa é a última missão, eu acho que é a última que eu trago para vocês, de Batman, aí termina tudo. E aí eu posso dar como encerrado o jogo. Foi legal voltar a gravar esses vídeos para vocês, porque assim foi bem... Vamos ajudar aí, vamos ligar o GPS ou está difícil? Senhor, detectei um sinal de aviso de um navio de carga encalhado. Estou tentando fazer contato por rádio, mas há muita interferência. Envie as coordenadas, vou investigar. Então pode soltar aí o... Um GPSzinho fácil. Então foi muito legal voltar a filmar aqui. Eu não lembro mais como eu faço para me lançar. Ah, aqui. Vamos voar. Eu acho melhor ir voando do que com o Batmobile. Prefiro muito mais voar. Foi bem legal gravar esses vídeos, gente. Voltar a jogar esse jogo aqui. Puta, foi delicioso. Vamos lá. Então... As duas últimas missões foram histórias bem elaboradas, longas até. Com relação ao do Chapeleiro que foi só resgatar os reféns e descer a porrada. Ficou bem simplesinho. É, isso é o Sr. Frio, né? Mr. Freeze! Onde o seu celular corta do Clemente. Mas... Ice Pairs... Não é o crime, não. Além de dar outro frio, há uma mobilização de milicianos ao redor do navio. Só é impressão que eles não gostarão da sua presença. Boa confiança. É... Parece que vamos ficar de guarda, rapazes. Fiquem frios! O quê? Ou nada, senhor. Tá, se eu soubesse que estava lotado assim, eu teria feito uma abordagem diferente. Bom galera, eu fiz um cortezinho no vídeo. Porque eu cheguei tumultuando todo o ambiente e chamei atenção de todo mundo e acabei morrendo no final. Então vamos fazer de novo. Quero relatório de status, pessoal! Meia, nau, livre. Converta a poupa livre. A ponte tá livre. Legal, fiquem firmes, ele não pode pegar a gente. Estou recebendo o sinal de novo. O sinal sumiu, draga. Foram dois. Vamos pro pau agora. Pode sair, Lei! A gente não tem medo de... Quem é? Perdemos um! Cadê você? Venha, não! Ele tá aqui embaixo no chão! É o Batman no chão! Tô fugindo atrás dele! Lançando carga! Ele vai feio! O que aconteceu com você? Aqui vai para dar uns golpes multi-intimilhador. Algo fugindo! Venham para minha posição! Vamo embora daqui! Vamo embora daqui! Algo perdido! Se espalhe! Vou olhar se alguém se machucou! Temos alguns caras armados aqui. Temos alguns caras armados aqui. Já foram pro saco. É, vamos usar o cenário a nosso favor, né? Não foi acidente! Alguém provocou a explosão! Tô gostando disso! Ele conseguiu pegar algo já! Ele tá fazendo a gente de boba! Isso não é boba! Não! Não é mesmo! Deixa o carro! Não! Porra aqui! Venha para cá! Ele tá no chão! Olhem para baixo! É! Foge! Os caras vão soltar uma carguinha! Catando esses dois! Faltam cinco! Não faltam muitos! Mas é um nível mais hardcore esse daqui de... Pra você... Ficar sem os caras vêm! Não dá pra ajudar ele agora! Temos que se espalhar! Pra se vingar! Merdi o sinal! Vamo ver se o cara que ele apagou tá bem! Eu dou cobertura! Temos que se espalhar! Aqui nós temos uma... Como ele conseguiu pegar outro? Ele tá fazendo a gente de bobo! Isso não é bom! Não! Não é mesmo! Uma arma! Pra gente pegar! É esse animal que tava rastreando a gente! Deixa o cara! Não podemos dar bobeira! Eu recebendo o sinal de novo! Perdi o sinal! Eu tô muito bem! Tão vendo alguma coisa! Situação! Eu tô vendo ele! Ele tá camuflado! Beleza! Beleza! Deixa o cara passar! Ai! 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 Sai daí! Não vamos morrer no último! Já era! Já era filhão! Foi! Passamos aqui! Preciso encontrar os controles de segurança! É isso aí! Não! Não me envergonha não! Não me envergonhe não! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tchau, tchau. Corpos envoltos em gelo. Trancados? O navio está bloqueado. Preciso encontrar os controles de segurança. Se me der uma dica, eu agradeço. Tá, os controles de segurança. Vamos procurar os controles de segurança. Vamos procurar os controles de segurança. Vamos procurar os controles de segurança. Beleza. Achamos o controles de segurança. Criogenia? Isso aí, criogenia. Destravo, vamos à porta. E a gente vai enfrentar o Mr. Breeze. Também gostei dessa daqui por enquanto. Apesar de não ter uma história muito elaborada, eu gostei do desafio do combate. Você enfrentar aqui os caras e colocar. Achei bem interessante isso. Mжol, um instável. Erro! Aviso! Gerador criogênico instável. Aviso! Gerador criogênico instável. Direcção bateria ao servilame. Erro. Falha do sistema. Gerador criogênico instável. Não. Não, não. Victor. Queriam que eu me juntasse a eles, ajudasse a te combater. Me recusei. E a levaram. Levaram fora. Consumam o ar. Não, não. Sem meus cuidados, ela vai morrer. Nós disseram que a devolveriam. Em troca, Batman. Aviso. Gerador criogênico instável. Se confia neles, Victor. Pode atirar. Aviso. Gerador criogênico instável. Encontre a Batman. Por favor. Pode deixar. Controle este navio. Legal. Vamos achar ela. E é mais um pontinho. Agora vamos para mais um ponto. Alfred. Alfred, há um rastreador que pode me levar a Nora. Está transmitindo uma localização. Cuidado, senhor. Imagino que a milícia vai se esforçar para manter sua prisioneira. Vamos que vamos. Para variar, são três pontos. Se for o primeiro, a gente vai pegar mais dois pontos para trás dela. Vamos ver o que a gente enfrenta nesses pontos. Vamos pegar um boost aqui. Ah, é que é um. Me dá um boost aqui. Ah, estamos indo para o lado errado. Pô, Batman, você está me decepcionando, hein. Há um tempo atrás eu pensava que o dente era um morcego. Tipo, quando a cara do dente era normal. Vamos dar um boostzinho, lembrando da época que eu jogava direto e estava bem treinado nisso. Mas nada que eu não tempo jogando aqui. Eu estou jogando, estou gravando os quatro episódios em seguida, né. Para vocês, estou fazendo um vídeo em cada um para não ficar tão longo, mas eu já estou gravando os quatro episódios juntos. Então, já vai voltando as habilidades. Eu andava, Gotham aqui, fácil, fácil. Voando. Tanto que eu prefiro voar ao usar o batmóvel, né. Eu não curti muito o batmóvel assim. Eu acho que um pouquinho é legal. Depois fica demais. Perdem os homens daquele barco, não podemos deixar no quarto. Percebemos os homens, não prioridade à mulher. Acha que um homem de gelo vai ficar no esquema? Se quiser que ela queima de novo, ele vai. Eu não sou de um barco, meu Deus! Eu não sou de um barco! Eu não sou de um barco! Eu não sou de um barco! Eu digo quando é acabado É, eu devia ter sido dado esse também Mas foi fácil É galera, nada que um golpe O sinal levava até aqui Mas não a pista da Câmara de Nora Que intimidador, não resolva A gente resolveu bastante, foi simples Cara, estamos com 100% do Opa, deixa eu segurar o controle de novo Ah não, vamos dar uma investigada no carro Onde ela está? Ah, me solta! Onde? Ah, levaram ela para um telhado em Otsburg É tudo que eu sei, é sério! Quando você consegue dar todas as upgrades e tudo mais Você fica muito forte Não, não Isso está demorando demais Fique calmo Vou encontrá-la Precisa estabilizar esse equipamento Victor Sim A cada segundo eu a perco Por favor, depressa Beleza Não, vamos cair molhado também Eu quase fico triste por saber que ele é o Bruce Wayne Quase igual quando eu soube que o Papai Noel era meu tio bêbado Os papos são muito legais Dos capandas Então quando você consegue dar todos os upgrades é muito legal Muito legal Ficou muito fácil também Por isso que o New Game Plus Eu mostrei a missão passada para vocês Graças ao A falha no Bom galera, eu fiz um cortezinho aí porque a primeira eu morri Alguém fez contato com o frio E como demora muito O problema é que ele vai fazer Pra passar Eu editei O que aconteceu? Eu fui dar um golpe Bom de intimidador E daí perdeu o time Eu não gosto de ficar esperando nesse telhado Olha, ninguém sabe que a gente está aqui A resga deu um jeito nisso Espero que esteja certo E aí não deu o golpe multidimidador E aí a gente não me achou E aí a gente não foi em alerta de graça No começo Aí eu me ferrei Então vamos fazer de novo Aqui Pegar os três snipers Que mesmo de tudo Ali está a câmera de Nora Hora de cuidar da milícia Bem aqui Eu fui pegar os caras Dar o golpe multidimidador Me fodi Aqui é o nosso amigão Aqui que Sabe há muito tempo ela está assim? Um dos caras disse que tem uns 10 anos Cara Imagina acordar depois de tanto tempo Isso mexe com a cabeça Vamos usar a nossa pistolinha aqui Bom status da câmera Tanificada na extração Os técnicos se estabilizaram Esperando evacuação É bom rezar para nada acontecer com ela Não estou a fim de lutar com ele E o canhão de chilo A arma desse cara explode Vamos Acho que o morcego vai tentar alguma coisa Ah meu Deus Faz isso parar Como faço para desligar a droga Parou Finalmente É mas a gente Abriu espaço aqui Beleza Agora a gente sabe que tem 8 caras armados E Precisa detonar os caras aqui E foi 4 Cara O multi-intiminador é muito bom Eu gastei todas as caras Isso aí Vocês sabem contar Cara Pegar um cara aqui silenciosamente Que desgraçado De novo não Quando eu colocar minhas mãos naquele pirado Vou quebrar um osso de cada vez Não se eu pegar ele antes Tá escutado Batman A gente vai te destruir Deixa o cara Não podemos dar bambina Arma aqui Arma que é aduçada Vai esquentar O cara conseguiu ligar A arma tá ligada aqui Vamos Fechá Fechá-la aqui Vamos Destruir Essa desgraça E agora Só sobraram os dois Cara Acertando o golpe Multi-intimidação Que eu nem acertei Ali Já era Se desse o golpe De novo Ajuda Catamos o bichinho E pegamos ele Para dar o golpe Tá ligado A vida de Nora Está em perigo Preciso investigar A câmara criogênica Eu achei que Ele não ia sair Não Ficou preso Ali De uma maneira Que Fiquei preocupado Agora Vamos lá Vamos investigar A câmara de Nora A câmara de Nora Batman Tente não se mexer Por mais uma vida toda Você sabe Quanto tempo faz Tempo demais Parecia um sonho Mas Pude ouvir O Victor Falando comigo Então sabe No que ele se tornou Batman Onde ela está? Você a encontrou? Ela está aqui Victor Acordada Não Precisa trazê-la de volta Deixe-me falar Deixe-me falar Deixe-me falar Deixe-me falar com ele Victor? Nora Não tenha medo Vou te salvar Victor Assim que você voltar Vou te congelar de novo Por favor Pare Erro de sistema Modificação rejeitada Vou salvá-la Nora Estou quase lá A próxima rodada De terapias Não entende Não quero ser salva Não mais Victor O gerador Mas Você está morrendo Nora Victor Victor Meu Deus Não Uma explosão enorme Na Bahia O maluco do gelo Está aprontando Enfie os drones Temos que ir Agora Caracas Porra Bem profunda a história Gostando muito Dessas Dessas DLCs Que saíram Achei muito legal Viu? Por favor Depressa Pode deixar Vamos lá Filha Está calma Nessa hora Victor Está ouvindo Batman Gerador criogênico Recuperado A milícia está vindo Vocês precisam Não Não vou falhar com ela Vimos que ajudá-lo Vamos pegar Uma pista Aqui Viu? Ai ai Para matar Saudade De guerrear Com o tanque Então A gente vai Guerrear Com o tanque Cara Eu não lembro Mais nada Dos tanques Ai 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 Tchau, tchau. Caracas. Vamos para a batalha novamente. Peguei ele. O Batman abateu um trone. Jura? Ah. Está tentando neutralizar um trone. Mandando reforços. Caraca. Acerto direto no Cascavel. Cascavel duplo atingido. O Batman bateu um Cascavel. Beleza. Foi. A mobilização inicial não teve sucesso. Mandando reforços. Comandar tudo o que tivermos. Veste Bruce e a milícia vai insistir. O gelo não vai segurá-los. Vitor pode eliminar todos. Detone o gerador. Não. Preciso dele para a Nora. Vitor. Tudo bem. É o que eu quero. Vitor. Até porque... Vitor. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ele acabou com o cascavel duplo. Cascavel duplo abatido. Alvo Alfa foi atingido, vou matar ele. Iniciando o ataque do drone. Cara, não dá pra falar nesse momento, tá gente? Caracas! Ai ai, achei que ia! Caracas! Caracas! Não vamos ter muito tempo. Dias. O tempo nunca esteve a nosso favor, Victor. Cara, história profunda. Dramática. Olha, gostei da DLC. Não. 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 Vamos voltar a Deus. Legal, galera. Bom, era isso que eu queria mostrar pra vocês. A gente fechou todas as DLCs aí do Batman. 100% do jogo tá no canal. Só dando os desafios ARs porque eu não acho interessante trazer. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, compartilhe a favorita. Não tá se inscrito no canal? Se inscreve aí. Acompanhe todos os vídeos com a gente. E deixe seus comentários. Por hoje era só. Um grande abraço. Tudo de bom. Fui!